Ai, ai, que soninho, meu Deus do céu, ai, essa Dona Maria vai me pagar, meu, se ela vai vir, porque ela fica me expulsando lá da nossa cama de casal e fica fazendo eu dormir aqui. Aff, nem tem o Gabriel pra me ficar fofocando de noite mais, onde que foi parar aquele moleque, depois que ele foi desaparecido agora, nem sei onde que aquele moleque tá, meu. Aff, Maria, vou lá, vou reclamar com ela, vai ser agora que ela vai vir, aquela beia coroca. Ai, ai, não tá mais na cama, ai, 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 deixa eu lavar minha mãozinha, escovar o meu dente, não, nem tem dente, tira a dentadura aí, velho, eita, se esconde, ai, eu, oi, 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 Eu gosto de você cabelo rosa. Tá com sono ainda, velho? Não bastou me expulsar da cama hoje não, hein? Hein, sua beia coroca? Não. Hã? Toma aqui você também, Cristiana. Nunca, nunca é o suficiente. Nunca? Por que não? Nunca, nunca, nunca. Oxi, mas e aí? Quanto você vai resgatar seu filho? Hein? Ele? É, quanto que... Oxi, tá indo pra onde, sua beia? Eu vou ali comprar pão. Vai comprar pão. Faz o café. Eu vou fazer café? É. Fazer um chazinho aqui pra nós aqui. Coloca a água. Aí deixa esquentar, ligar o fogão. Pronto, ligar o fogão. Deixa eu ver se tá fazendo direito. O que que foi, sua beia? O que? Meu, tá sonâmbula, é? Tô sonâmbula. Tô sonâmbula. Deixa eu subir aqui. Faz aí um pãozinho na chapa pra mim, tá bom? Ai, ai. Por favor. Eu não sou a sua... Eu não sou a sua empregada, viu, Maiko? O que é esse cara que sai daqui, seu molecote? Eita! Invasão, é? Invasão, Maiko! Sai daqui. Toma! Seu moleque. Ui, vai ficar aqui agora, é? É, deixa ele aí, né? Fazer o que, né? Invasão! De privacidade. É, você não sabe. O que que eu não sei? E tem um bom fofoca pra te contar, hein? Fofoca? É, sabe ali na Vida dos Peixes, aquela minha amiga que morava lá? A Lúcia? Sei. Pois é, viu? A véia de 70 anos, que nem ela, ficou saindo com um menino novinho, tá grávida. Com 70 anos. Aham, gravidez de risco. Vai nascer uma múmia dela, né? Meu Deus do céu. Será que a bichinha aguenta? E olha que ela já tem, sabe quantos filhos? Quantos? Já tem três, hein? Três? Esse daí vai ser o quarto filho. Meu Deus do céu. Duda Maria, faz um favor pra mim. Hã? Faz dois pôs na chapa, que eu esqueci que como eu tô sozinho aqui em casa, eu chamei um amigo meu pra poder dormir, passar uns dias aqui, entendeu? Que eu fico com muito medo sozinho. Mas eu tô aqui. Mas você me expulsou de lá de cima. Aí eu fui e liguei pra ele, e ele falou que vai passar aqui pra poder dormir comigo lá na cama do lado. Entendeu? Dois pôs na chapa. Que bom que eu fico livre de você. É? É. Eu também fico livre de você, sua velha coroa. Ah, tô nem aí, pode ficar. Deixa eu... Tá querendo ganhar alta cicatriz na testa? Dá aqui, então, que eu quero ver. O quê? A alta cicatriz. Oxe, eu não falei que eu ia dar? Ah, achei que você ia. Aí, ó. Você já tem três aí, já. Se quiser ganhar a quarta, só falar. Eu fiz de guerra, quando eu era hacker, eu já falei. Ah, e você é o quê agora? Agora eu sou dona Maria, dona de casa. É, dona hacker você era, né? Deixa o seu amigo chegar aqui, tá? Que eu vou em casa trocar minha peruca. O quê? Oxe. O que é isso aqui? Meu Deus do céu. Não vai não, véia? Vou. O que você tá fazendo aí? Nada, deixa eu ir lá trocar minha peruca. Isso. Esse meu amigo não aparece, meu. Deixa eu ligar pra ele aqui, ó. Oxe. Ô, seu burro. Tá aqui, Maico, menino. Oxe, ele chegou aí? Tá aqui na porta de casa. Acho que ele não sabe mais o que fica a cozinha, né? Ô, meu filho, pode descer. Rubens? O mistericórdia me fantasiado de Papai Noel foi o Maico do céu. E aí, Rubens, beleza? E aí, meu mano Maico. E aí, meu mano Rubens. Tá bonitão, hein? Liga não que a dona Maria falou que essa roupa sua parece de Papai Noel, viu? É, ela tá me tirando. Não, não liga não, minha esposa. Tô com arma, não. Oxe. Você não ia trocar essa peruca, velho? Muxa aí. Olha. É que minha esposa é careca, não sei se você já disse pra você, entendeu? Que como ela é carequinha, ela fica trocando a peruca. Meu cabelo é de cabo, de carregador e de computador como era hacker. Ah, é? Ela não sabe, Rubens, deixa eu falar. Ela não sabe de noite, eu tiro a peruca dela e boto o celular pra carregar na cabeça dela. É o quê, Maico? Ah! Meu Deus. A fumaça tá fazendo isso com você? Minha garganta dentro do... Gente, minha garganta aqui, ó. O quê, Rubens? Fala alto pra fora aí, meu parceiro. Você tá mudo? Não tem problema, eu compro outro carro. Ah, que bom, hein? Você é mó pobre, menino. Se for que esse carro nem é seu, é alugado. Vou lá, hein? Não, é não. É não, é seu. É seu o quê, doido? Entra aí pra você conhecer minha casa aqui, ó. Aqui é a sala de jogos. Vem aqui, ó. Ó, essa TVzona aqui, a Dona Maria comprou pra nós aqui, ó. Sala de jogos, meu parceiro. Nesse Playstation, meu irmão. É, esse Playstation aí tá muito bom mesmo, né? Caraca. É, meu parceiro, você tem que entender que aqui nós só trabalha com qualidade. Meu perfume caro. Ah, vai que eu caí da cama. Marco, me ajuda. Liga, não, não. Marco, socorro. Deixa ela gritar, é normal isso aí. Eu caí da... Ela quer atenção. Eu caí da cama. Vem, 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 videogame. Vem jogar comigo aqui. Deixa ela lá, caída lá. Então, meu amigo, tá vendo aqui esse... Esse videogame aqui, top. Ai, Marco. Ai, me ajuda. Pera aí, só um minuto, que eu guarda aqui embaixo, tá? Pode ir ligando o videogame aí. Tu me ajuda. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, meu? Oxi. Não, a Maria... Oxi, eu tava de pé. Você tava de pé? Eu caí da cama. Marco, eu vim parar aqui. Você nem vem me ajudar. Eu tava quase me rastejando ali pra fora. Você caiu dali, foi parar aqui? É, foi isso mesmo? Não, eu caí desse lado, só que eu fui... Eu te chamei quando eu caí. Você saiu rolando? Aí eu vim me rastejando, te chamando. Foi? Uhum. Tá melhor já, tá de pé, né? Não, mãe. Ô, Dona Maria, o que foi, Dona Maria? Eu caí. Tá fazendo passar vergonha com o meu amigo. Cuida de mim, Marco. Oxi, eu vou ter que falar pra ele ir embora, então? Uhum. Mas ele acabou de chegar. Mas, Marco... O que foi, Menor? Era você que tava lá embaixo? Não, o que que tava acontecendo? Não, esses gritos aí é de dor. Relaxa, meu parceiro. Ela é assim mesmo, ela tá ficando velha, sabe? Ah, mas o que que você tava falando aí? O quê? O que? O que você tá falando? Como assim que você sabe o que eu tô falando? Você acabou de chegar, seu moleque? Ah, tá. Oxi. Eu acho que era os vizinhos. Tava gritando. Tá doido. Liga não, viu? Ele é assim mesmo, Dona Maria. Ai, tem minha ideia. O quê? O que que você disse aí? Vai lá, fica com seu amigo, deixa eu aqui, não tem problema. Não, eu quero ficar aqui um pouquinho com a senhora pra ver o que que tá acontecendo. Se a senhora tá com a perna ruim mesmo. Eu tô. Tá mesmo? Tô. E se eu te levar a senhora lá no... Lá no Big King? Lá no Big King? É. Vou continuar ruim aí. Você vai continuar ruim? Não. Não, você vai ficar melhorzinha. Não vai não? Não. Vai, eu creio. Eu não como mais Burger King. Você come o quê? Agora McDonald's. Mc Johnson? Sim, porque o Burger King... Sai da minha casa. Burger King fez parceria com o Belly Bellinha. O quê? E eu não como aquele nojo mais. A Belly Bellinha é minha fã número um. Agora eu só como McDonald's. Você não fala assim da minha fã número um. Ninguém mandou. Querer fazer parceria com aquela porca nojenta. Você nem sabe, ó. Se ela fez ou não. Cadê as provas? Oxê. Tem vídeo, lindo. Tem tudo. Tem? Tá no... Tá no... No Instagram do Burger King. Você tá burro, ué? Big King. Você acha que você tá confundindo as coisas, né? Oxê. É doido mesmo, viu? Mas então, Dona Maria. Vamos lá pra você conhecer meu amigo. Vai. Não fala mal da roupa. Ouça, véia. Eu ia ficar sozinha. Vai, deixa em paz. Ah, vai. Se afunda aí, ô Banguela. Oxê. Cala a boca. Por que você não falar pra ele que o seu pé é cheio de calo? O que você tá dizendo aí? O seu pé que é cheio de pereba. Mano, seu pé é caloso? Então, meu parceiro, você tava lá jogando lá o videogame lá? Você tá falando do meu pé aí? Você tá escutando as coisas, né? Nossas conversas, né? Eu tava ali na estrada, ouvindo tudo, meu. Isso é fofoqueiro mesmo, viu, meu? Bem que todo mundo já dizia. Que moleque fofoqueiro. Ih, esse cara sem camisa aqui dentro de casa. Sai daqui, ô. Já poronga. Trancar aqui tudo aqui. Mas então, bora jogar videogame que é o que importa, né, meu parceiro? Você não vem aqui pra ficar fofocando na vida dos outros não, hein? Bora. Aqui, ó. Senta aqui no sofazinho aqui, vem. Esse lado aqui, ó. Senta aqui, ó. Oxi. Sai de cima de mim aí, doido. Oxi. Tá ruim aí? Tá com algum problema pra sentar aí, meu amigo? Não, meu amigo. Não? Certeza? Não, não, não. Então, mas qual jogo você gostaria de jogar aí hoje? Ah, sei lá. Futebol melhor. Futebol? Ah, não. Já tô enjoado de ganhar de patinho que nem você. Isso aqui é o que, ó? É o Station Games. Isso daqui é o 30, ué. Lançou 40, você viu? Que 40? Esquece essas ideias aí, doido. Vai lançar só no final do ano. Então, ué. Falaram que já não lançou já? Não. Isso daí tá pra lançar ainda. Isso daqui é o que eu tô aqui agora. É a última geração, meu parceiro. Isso daqui é o melhor de todos. Tô vendo. Não trava, não. Ah, trava, não. Já tá travado desde a hora que começou a tela preta que tá no negócio ainda, ó. Tá tudo estourado na calçada aqui, já, ó. É, meu parceiro. Peraí, deixa eu reiniciar de novo esse negócio aqui. Peraí, apertar aqui. Aí. Pronto. É. Agora o que tá travando é a TV. Sai daqui, sua mulher, que não me atrapalha, não. Oxi. Fica aqui só atrapalhando a vida do... Olá, programadores de hoje. O quê? Não, eu ia fazer uma... Hum... Hum... Eu ia... Eu não ia ter uma apresentadora. Oxi. Ô, dona Maria. O quê? Eu preciso que você conserte esse videogame, que ele não tá funcionando. Não, agora eu vou assistir minha novela. Não, mas eu precisaria que você... Não, não, não. 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 Novela. Precisaria só que você mexesse ali no computador do videogame ali. Olá, gente. Oxi. Estamos aqui... Oxi. Para falar... Meu, tá escutando nada que ele fala, hein? É que ele fala mudinho assim mesmo, sabe? Gente do céu, não dá pra escutar nada. É, mas... Estamos aqui... Oxi. Para... O Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Pera aí que eu vou desligar essa televisão aqui. Ô, dona Maria. Você não ia trocar o cabelo? Ia. Ah, não vai mais não. Que bom, né? Vou. Porque agora eu estou acostumado com esse. Estou acostumando já com esse daí. Fica aí. Meu Deus do céu, essa velha... Ô, se... Eita. Ai, ai, meu Deus. Acho que eu estou passando mal, meu. Estou vendo tudo estranho, meu. Estou vendo tudo estranho. Michael, corre aqui. O que foi? Olha o que aconteceu. Vem aqui. O que foi? Vem aqui. O que foi, dona Maria? Acho que eu estou passando mal. Não, não. Cadê a cama? Vem aqui, Michael. Dona Maria. Olha isso. Dona Maria. O mar. O mar. Está tendo um tsunami aqui fora, Michael. Meu Deus do céu, dona Maria. E agora? Estou passando mal. Estou passando mal. O planeta está acabando, dona Maria. Michael, está acontecendo tanta coisa louca que eu não sei nem o que está acontecendo. Estou sendo hackeado. O que tem a ver, Michael? Estou falando de tsunami lá fora. Cadê a rua? A prainha. Meu Deus do céu, dona Marovski. Michael, do céu. Vamos pegar uma praia. O que, meu parceiro? Vamos pegar uma praia. Pegar uma praia. Cadê a praia, doido? Olha. Oh, ele pulou em cima do muro. Ah, que bom. Pensei que ele tinha caído bem na água, meu. Bem na tsunami. Como é que ele vai ver? Olha aqui, Michael. Por aqui. Meu Deus. Olha isso. Toto de água. Eu acho que é um multiverso. Ele está tudo bugado. O céu, dona Maria. O que está acontecendo, Michael? Está tudo estranho, ficando preto. Meu Deus do céu. Dona Maria, eu estou com medo. Não precisa, Michael. Eu estou me assustando. Quando me assustou, eu fico mais assustado. Meu Deus. Por favor, dona Maria. Melhor a gente voltar para casa e dormir lá. Meu Deus. Michael, do céu, está tudo preto. Meu Deus. Michael, do céu. Como é que está tudo isso acontecendo? Ele tem um avião ali, Michael. Passando. Dona Maria. Meu Deus. O que houve? Você viu isso, né? Você está vendo isso, seu menino, Papai Noel? Eu estou. Gente, o que está acontecendo? Eu acho que é o apocalipse. Ai, eu vou... Ai, estão acontecendo umas bombas aqui. Tá? Eu não vou para aí, não. Eu não vou. O que cai amarecendo no meu cuco? Eu vou voltar para casa. Eu também. Minha, em casa não está tão ruim assim, não. Oxi. Entra pela janela. Está doida, é? Está querendo me expulsar de casa ou só ver a coroca? Meu Deus. Você olha aqui pela janela. Olha aí pela janela. Hum. De boa. Vamos olhar na outra. Aqui até agora está de boa. Deixa eu olhar aqui na outra. Isso. É, aqui já não está tão de boa. Aqui já não está muito de boa. Deixa eu olhar por essa. É. Ai, não. Não, não. Está pior. Mas o pior é aquilo lá do banheiro que você vê a tsunami. Olha aqui, ó. Tudo cheio d'água, meu Deus do céu. Tudo cheio. Gente, do céu. Jesus, apaga a luz. Maria? Oi. Eu acho que eu estou sendo sugado. Michael. Michael, você está bem, Michael? Calma, eu estou aqui. Meu Deus do céu, vamos sair daqui. Não tem para onde sentir. Maria está piorando. Michael, o tsunami está entrando aqui dentro. Calma, aqui está sentindo tsunami. Ufa. A Maria está piorando muito. Meu água já estava começando a entrar dentro de casa, Michael. Se a água começar a piorar muito, nós vamos ter que ir para o terceiro andar. Para o terceiro o quê? Terceiro andar. Vamos. Vamos já para lá. Já fica de repouso aqui em cima. Isso. O que, Michael? Tinha acontecido umas coisas aqui. Olha aí. O que, Michael? E aí? Eu vou lá para o telhado para ver. Eita, eu sou um amigo, Michael. Ele caiu. Você está bem, menino? Está bem, menino? O Rubens. Eu estou muito mal. Oi. Vem por aqui, Zé Maria, para ver como está em cima do telhado. Venha. Por aqui, tenho certeza que deve estar... Zé Maria? Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o planeta Terra? Michael, está tudo bem aí? Meu... Não está, não. Não está, Michael? Não. Nem um pouquinho. Ai, meu Deus. Queria... Como será que deve estar meu filhinho, Gabriel? Será que ele está bem? No colinho do Mickey. Certeza. Certeza que ele está no colinho do Mickey, não é? Olha isso. Ai, Michael. Será que a gente vai sobreviver? Eu acho que não. Eu também acho que não. Olha ali. As ruas para lá foram todas derrubadas. Derrubada. Só tem bug? Gente. Zé Maria? Você está bem aí? Você vai cair? Eita. Olha só, véia. Acho que o melhor que a gente iria se fazer é ir na cozinha comer um lanche. É, deu certeza. Não dá para ir na cozinha. O chão está muito estranho, meu. Mas aparentemente as coisas estão funcionando, não é, Maria? É, estou vendo aqui que está funcionando. Mais ou menos, né? Oxi, já chegou? Uhum. Aí, ó. Viu? A cozinha está de boa. O resto... O chão é só para fora de casa? O que foi, Rubis? Sabe o que deve ser? O que deve ser isso aí tudo? Neblina. Neblina? É. É, estou achando que deve ser mesmo, hein? Neblina? Está tudo preto? Tudo... Todas as águas invadindo os tsunamis. Como que está... É neblina? Ah, eu acho que isso daqui... O avião lá do Amar. Vem, vem, ele vai resgatar nós. Vai resgatar? Vai. S.O.S. Help me. Ah, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Eu vou ter que ir, Michael. Para onde? Para salvar vocês. Tchau. Para onde? Tchau, Michael. Eu vou tentar salvar vocês. Não? Tchau, Michael. Eu tenho que ir. Volta aqui. Michael, eu preciso ir salvar vocês. Preciso tentar pedir ajuda. Dona Maria. Cadê o chão? Meu Deus do céu. Dona Maria, calma. Não é assim que as coisas funcionam. É assim, Michael. Eu tenho que fazer o possível para ajudar todo mundo. Não, você não é heroína. Michael, eu vou tentar ajudar. Tchau, Michael. Eu te amo. Meu Deus do céu. Dona Maria, meu Deus do céu. Tchau, Michael. Eu vou tentar pedir ajuda. Tchau. Ô, Michael. O que foi, menino? Michael. O que foi, menino? Isso está parecendo novela. Novela? Eu vou ir para casa. Eu vou ficar lá debaixo das cobertas. Até se daqui voltar ao normal. Que eu não sou maluco de ficar aqui andando nesse negócio aqui doido. Michael! Michael! O que foi, menino? Eu, menino? Porra! Tchau.